Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 tua puta gostosa Senta, 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 tua puta gostosa Vamo com chato cabelo, batendo a sua bunda Te chama de cachorro, chama de puta E te enxigar, filha da puta É assim com o dedo com pressão, nas desgraçada vagabunda Ah, eu sei que se amarra, então toma sua puta, toma Toma um tapa na bunda, tapa na, tapa na, tapa na, vai Tapa na bunda, tapa na, tapa na, eu sei que tu gosta vagabunda Vai O DJ Salles, não importa se é da rua de Rafa, cachorra é cachorra Vai Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 tua puta gostosa Senta, 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 tua puta gostosa Vamo com chato cabelo, batendo a sua bunda Te chama de cachorro, chama de puta E te enxigar, filha da puta É assim com o dedo com pressão, nas desgraçada vagabunda Ah, eu sei que se amarra, então toma sua puta, toma Toma um tapa na bunda, tapa na, tapa na, tapa na, tapa na, vai Tapa na bunda, tapa na, tapa na, eu sei que tu gosta vagabunda O DJ Salles, não importa se é da rua de Rafa, cachorra é cachorra Vai